BART! Meu amorzinho, que saudade! Oh, finalmente, né? Onde é que você tava? Pelo jeito, você tá procurando alguém pra deixar o BART, não é? Pode deixar ele comigo. Vai pra tua aula, Hugo. Viu? Ela adivinha o que a gente precisa. Isso é que é mulher, pai. Eu acho que eu tô ficando louco. O quê? Porque eu tenho a impressão, a sensação que esse moleque fala. Tá louco! Você chegou na hora certinha, Joana. Segura o bichinho aqui. Opa! Não se preocupe, não. Eu adoro ficar com ele. Você vai me quebrar um galhão, Joana. Obrigado, tá? Tá. Tchau. Tchau, BART! Tchau, papai! E aí, BART? Quer brincar um pouquinho? Vamos brincar? Se eu for agora. Então vem aqui. Eu vou fazer uma coisa pra você que eu não faço desde que eu era muito pequenininha, viu? Senta aqui um pouquinho. Ei, que arma é essa? Cuidado! O que será que ela vai fazer com isso? Ela faz mágica. Quantos? Um, sete, vinte, quarenta... Moça! Ó! BART e minha mãe, hein? Quer brincar comigo o quê? Não, não! Eu quero brincar com BART! Sai vocês todos daqui! Que bonitinha! Ela acha que os bonequinhos podem falar tão infantil. Mas eu adoro ela. Pois é, Candelária, vai ser no campinho mesmo! Puxa, Jasmine, eu nunca pensei que ainda fosse ver batizada aqui na Malhação. Ainda mais no campo de futebol. Ué, já não teve casamento? Já não teve gravação de um clipe e tudo? Então, eu queria uma coisa simples. Não tem lugar melhor que o campinho. Eu acho essa ideia simplesmente fantástica. Agora a gente precisa pensar e é nos comes e bebes, né? É, pois é, minha filha. Olha, alguma coisa eu vou fazer. E o resto eu vou ter que encomendar porque não vai dar tempo, né? Não, não, olha aqui. Se você quiser, eu tenho uma vizinha que é uma doceira de mão cheia. Mas é claro que eu quero. Por favor, manda ela ligar pra mim depressa. Mande, manda? Sim. Ótimo. Agora a gente me diz aqui. E a roupinha de Bartolomeu. Ai, a roupinha de Bartolomeu. Ah, você não sabe que maravilha. Mandei uma chinora de jaconé fazer. É uma costureira de mão cheia, daquelas antigas. Que faz aquela coisa caprichada, detalhada, né? Aquela coisa bonita. Ela que vai fazer a roupinha dele. Imagina você que foi ela que fez a roupa de batizado do Hugo e da Mariana. Com casinha de abelha e tudo? Com casinha de abelha e tudo. Não vai ficar lindo? Vai ficar ótimo. Ah, ah, ah. Bom dia, Helicles. Eu posso te ajudar em alguma coisa? É que nós estamos... Obrigado, Pira. O meu negócio aqui é com a Alexandra. Eu quero saber. O que que isso aqui tava fazendo no meu quarto? Isso é seu, não é? É, é, Helicles. Olha, eu não tenho a menor ideia de como você foi parar no seu quarto, Helicles. Você me dá um toque, tá? Porque eu tenho um monte de trabalho pra fazer, eu... Tudo certo.